Durante esta semana e na próxima, vamos exibir os principais trechos das entrevistas de ministros ao programa de rádio A Voz do Brasil. Eles vão ao ar até 31 de dezembro. A vacinação contra a Covid-19, os programas voltados à saúde primária e a valorização dos profissionais foram os destaques da entrevista do ministro Marcelo Queiroga. Confira. Ministro, vamos começar falando sobre Covid-19, não tem como ser diferente. Qual foi o maior desafio do Ministério da Saúde no enfrentamento à Covid-19 neste segundo ano da pandemia? Bom, é uma emergência sanitária de importância internacional, criou uma pressão sobre o sistema de saúde do mundo inteiro. O nosso sistema único de saúde, que tem sido a grande trincheira de enfrentamento à pandemia da Covid-19, ele precisou ser fortalecido. Por exemplo, leitos de UTI, nós tínhamos 23 mil, hoje nós temos mais de 40 mil leitos de UTI. Mas o desafio maior foi implementar uma das maiores campanhas de vacinação contra a Covid-19 do mundo. Em seis meses, nós assistimos uma redução de 90% do número de casos e uma redução de 90% do número de óbitos. Hoje, nós temos uma média móvel de óbitos nos últimos sete dias inferior a 130 casos. No pico da pandemia, houve dias com mais de 4 mil óbitos. O Ministério lançou uma portaria sobre o infarto agudo do miocárdio, que ainda é a doença que mais mata no Brasil. Na realidade, as doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito no mundo. Estima-se que mais de 18 milhões de indivíduos morram de doenças cardiovasculares. No Brasil, nós temos mais de 380 mil óbitos por doenças cardiovasculares. E as que mais matam são o infarto agudo do miocárdio e o AVC. Doenças cardíacas são as que mais matam. E por isso, o Ministério da Saúde editou uma portaria ampliando a possibilidade do tratamento do infarto agudo do miocárdio, agora de uma maneira organizada, na fase pré-hospitalar. Aqueles que têm infarto, 30% morrem antes de chegar no hospital. Então, nós precisamos resolver e melhorar a assistência nessa fase pré-hospitalar. E nós ampliamos em mais de 40 milhões o investimento para o tratamento do infarto agudo do miocárdio. Ministro, qual a importância da inauguração de um espaço como o Biobanco, feito pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz, lá no Rio de Janeiro? Fundamental. O investimento na pesquisa, ter ali um repositório de vírus e de outros micro-organismos que possam ser depois utilizados para a pesquisa, utilizando a grande biodiversidade brasileira. E isso teve uma importância fundamental no enfrentamento à Covid-19. Essa parte da vigilância genômica foi muito fortalecida no Brasil. O governo investiu na estruturação da rede de laboratórios de LACENSE. E aqui no Brasil, nós identificamos uma das variantes desse vírus, a variante Gama. Então, ter esse Biobanco é uma aposta no futuro. Ministro, o Brasil também é referência para o mundo inteiro quando o assunto é saúde indígena. Inclusive, nós temos 80% da nossa população indígena já vacinada. Mas não para só na questão da vacinação, tem muito mais, né? Não, a Secretaria Especial da Saúde Indígena, a CESAI, faz um trabalho extraordinário, através dos distritos sanitários indígenas. A finalidade é cuidar da atenção primária, a atenção básica. Nós temos as chamadas unidades básicas de saúde indígena. Nós temos uma estrutura das casas de saúde indígena, que dão apoio aos indígenas que precisam de assistência especializada à saúde. O recurso da telesaúde, da saúde digital, já começa a ingressar fortemente. Eu mesmo já tive a oportunidade de visitar o Polo Leonardo, no Alto Xingu. Lá habitam mais de 40 etnias indígenas e que são cuidados com toda a atenção da CESAI e do Ministério da Saúde. E para o ano que vem, tem novidade para os profissionais da saúde, os residentes médicos, um incremento de 23% nas bolsas pagas para esses profissionais. Um grande reconhecimento, né, ministro? É o nosso futuro, né? Os profissionais de saúde, não só os médicos, mas os outros profissionais de saúde, são fundamentais. Durante a pandemia, mais uma vez, se reafirmou a importância dos profissionais de saúde e nós precisamos cuidar da formação desses profissionais desde o início. Então, nesse sentido, o Ministério da Saúde atua de forma integrada com o Ministério da Educação, a nossa Secretaria SEGETS, né, Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, trabalhou fortemente em conjunto com o MEC e hoje, além de aumentar o valor da Bolsa, que hoje era cerca de R$ 4.100,00, é pouco, mas isso foi um grande esforço que já foi feito pelo governo dentro das questões de restrição orçamentária que vivemos. Nós também vamos remunerar o preceptor. Então, pela primeira vez na história desse país, os preceptores começam a ser remunerados. Estímulo também para a saúde básica, não é, ministro? Onde tudo começa lá na ponta, próximo às famílias. Com certeza. E aí o SUS dá um show, né? Atenção primária à saúde. O governo Bolsonaro priorizou a atenção primária desde o início. À época, a atenção primária era um departamento da Secretaria de Atenção à Saúde. Pois bem, o presidente Bolsonaro criou a Secretaria de Atenção Primária à Saúde. E o investimento, ele subiu. É na atenção primária que nós vamos fazer a revolução da saúde pública. São mais de 48 mil unidades básicas de saúde e mais de 53 mil equipes de saúde da família. É extraordinário. A entrevista completa do ministro da Saúde, às 7 da noite, no programa de rádio A Voz do Brasil e nas redes sociais da TV Brasil. Atenção primária à Saúde.